É Lampa, é Lampa, é Lampa Acorda Maria Bonita, vem ver Se Lampião foi assassino, onde estão nossos heróis? Foi a Lumiô, toda a terra e mar A Lumiô, toda a terra e mar Isso um dia aconteceu, ou acontecerá Um abalo no mundo se ouviu Como um facho de luz de um trovão As nuvens brigavam no céu O povo sorria e chorava, aclamando a Jesus o perdão O susto maior se tornou Entre fiéis e pagãos Ao ver que não era Jesus E sim, o taxado assassino Capitão, virgulino O Lampião, estampado no céu Era Lampião Cercado por companheiros Em meio àquele clarão Junto a Maria Bonita Um ao outro dando a mão O cangaceiro sagaz Trouxe a mensagem de paz Pedindo transformação Cercado por assassino O mundo ouviu, virgulino O nosso herói Lampião Sou eu, mudão Capitão, virgulino, Lampião Venho em forma de luz Mesmo sem ter morrido na cruz Ainda venho de fuzil, de punhal, de baioneta Venho dizer que não sequestrei avião Venho dizer que nunca poluí a nação Venho dizer que não joguei com bem ninguém Sou batente, sou repente, sou gerais A violência nesse mundo tá demais Eu amo Maria Bonita Mas por felice eu amassei gangulo Eu amassei gangulo só pra ter felice A revolta me jogou no crime E como tantos estuda não pude Não brinquei bola, não joguei gude Não fui no parque, nunca tive um carrinho Quem sabe assim o meu caminho Não seria Hollywood Arnold Chasnega Sylvester Stallone Ou Charles Bronson Quem sabe Acorda mamãe, vem ver O coração de Lampião bateu Acorda mamãe, vem ver O coração de Lampião bateu Olha por tão pouco desceparo minha mente Então por que não desceparam dessa gente Que tem ranário Que viola o painel do plenário Que acha do valor do salário Que comeu a merenda e vendeu a nação Que receberam todo mês o mensalão E agora dizem que assassino é Lampião E agora dizem que assassino sou eu Beira-mar, ei, ei, beira-mar Beira-mar, ei, beira-mar Sou batente, sou repente, sou gerais Sou lá quem eu pedi o par A violência nesse mundo tá demais Sou lá quem eu pedi o par Obrigado pela sua paciência Mas tá na hora de rever conceitos sobre violência Quinta-feira Falta seca Viva 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 a sociedade alternativa Viva 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 Legenda Adriana Zanotto